Bem-vindos a mais uma edição de Blast Blast, o seu programa de debates de World of Warcraft. E galera, será que as primeiras informações sobre a nova expansão de World of Warcraft já começaram a surgir no jogo e os jogadores começaram a encontrar? Será que o Jesus Verde, o grande Troll, vai liderar as raças de Azeroth para novos continentes do outro lado do mundo? Hoje vamos ver esses supostos vazamentos, esses supostos rumores da próxima expansão de World of Warcraft. Mas galera, antes de continuar, fazer um pedido para vocês, porque agora aqui no YouTube o mais importante é o quê? O engajamento, é quanto mais vocês entrarem de conteúdo aqui do canal. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal e quer sempre saber quando sai um novo vídeo, não esqueça. Like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas tem que ativar o sininho em todas as notificações, porque se você ativar as notificações personalizadas, algumas notificações, o YouTube não te avisa quando tem vídeo, quando tem nova live. Então não esqueça galera, like no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo que ajuda pra caramba e ativa o sininho em todas as notificações. Então galera, que rumor é esse maluco? Que informações são esses? Na verdade, esse rumor é de um vídeo feito por um influenciador chamado Doron Movies, que ele é bem conhecido na comunidade World of Warcraft, especificamente por criar teorias malucas sobre próximas expansões. De que ele pega alguma coisa que ele encontrou no jogo e tenta analisar se isso aqui pode dar em alguma expansão, pode ser algum indicativo ou algum tipo de vazamento sobre a próxima expansão. E ele soltou um vídeo super interessante, muita gente pediu pra eu fazer um react aqui com vocês sobre O Troll nos lidera até uma nova terra, dois continentes na próxima expansão. Então hoje nós vamos fazer um react desse vídeo, o vídeo vai estar em inglês, mas vai estar a legenda aqui embaixo em português pra que vocês possam acompanhar e eu dou uma parada pra dar a minha opinião sobre o que ele tá falando, beleza galera? E só lembrando que o link do vídeo original vai estar aqui embaixo pra vocês poderem assistir e dar o like no vídeo do Doron. Mas vamos lá galera, brincadeiras à parte, eu gosto bastante do canal dele porque ele tem umas teorias bem legais e ele conhece bastante da lore de World of Warcraft, mas vamos lá galera. Aí um pequeno detalhe, lembrem-se que a imagem oficial da BlizzCon desse ano tem o Troll, o que é um pouco estranho, porque o Troll há muito tempo é um personagem que saiu um pouco dos holofotes. E só pra também explicar pras questões do Viking Furiosos, por que eu chamei o Troll de Jesus Verde? Isso aqui é uma piada, era um apelido que os jogadores deram pro Troll, porque antigamente tudo que acontecia na história, quem resolvia o Troll. Ah, o aso da morte ficou maluco, quem é que vai derrotá-lo? Vai o Troll. Temos que ir pra terra além, quem vai é o Troll. Tudo quem fazia o Troll, e aí o pessoal brincou que ele era o Jesus Verde, porque ele que resolvia tudo, e o jogador na verdade derrotava o inimigo, mas ele que recebia todos os holofotes, tá? Então por isso que era essa brincadeira, nada de questão religiosa, beleza? Mas vamos lá, galera. Vamos para um detalhe aqui, porque ele foi rapidamente. Foi descoberto, porque nessa época, sempre que tem novas atualizações, né, os jogadores descobrem, sempre que tem um novo patch pra ser lançado, os jogadores, eles entram e vão descobrindo as coisas relacionadas à... aqueles itens que vão sair no próximo patch, né? E aí foi descoberto um item, desculpa pela notificação aqui do WhatsApp, que tava me mandando mensagem aqui na hora, né? Mas então, como eu tava falando, como nos próximos patch, descobriram itens que descobriram mapas, e um desses mapas é chamado o lado sombrio de Azeroth. E aí tem muita gente especulando que esse lado sombrio de Azeroth seria o outro lado do mundo, porque não confirmado, mas muita gente acredita que, na verdade, Kalindor e Reino dos Lestes, além de Nortundia e Pandaria, a gente só tá vendo um lado de Azeroth, mas tem todo um outro lado sombrio, e existem teorias de que esse lado seria dominado pelo vazio, seria dominado pelo void. E a próxima expansão, ou alguma próxima expansão, seria o jogador indo pra esse outro lado de Azeroth, onde seria totalmente dominado pelas forças do vazio, pelas forças do void, tá? E aí, como foi descoberto? Essa teoria já é antiga, e ao mesmo tempo foi descoberto nos arquivos do jogo, um mapa chamado O Lado Sombrio de Azeroth, Cadê aqui, ó? Shadow of Azeroth, A Sombra de Azeroth, os jogadores fizeram essa ligação. Vamos passar aqui, vamos passar aqui a propaganda, né? Desculpa, vamos lá, vamos lá. Passar aqui, vamos lá. Então, todos os dias que estamos chegando perto do BlizzCon, e é tudo certo que eles vão anunciar a próxima expansão, mas todos os dias, também estamos chegando um monte de novos hints sobre o que realmente poderia acontecer. Há uma luta recentemente com o Blizzard mudando algumas mapas como o último, que é chamado Shadow of Azeroth, relacionado com o Void Elves, que, em caso de expansão do Oeste, e expansão do Oeste, e você pode ver todas as informações detais que eu tive no vídeo anterior, como eu lhe lançei... Sério? Ha, 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 ha! ...e nós também temos um cara que managed to predict 3 expansões de 7 anos atrás, e ele nunca foi... O que é isso aqui, galera? Tem um jogador, né, que há muito tempo atrás ele fez algumas previsões de o que seriam as próximas expansões do World of Warcraft, que elas seguiriam um certo tema, né? Então ele previu que 6.0 seria alguma coisa relacionada à Warlords of Draenor, 7.0 seria alguma coisa relacionada à Legião, 8.0, que foi BFA, seria alguma coisa relacionada aos Old Gods, 9.0 seria alguma coisa relacionada ao Flagelo, 10.0 seria alguma coisa relacionada aos Dragões, e 11.0 seria alguma coisa relacionada aos Lordes Elementais, tá? Isso aqui é um jogador que ele fez essa previsão há muito tempo atrás, assim, se você for na ponta da letra, BFA não é exatamente sobre os Old Gods, A gente enfrenta sim o Nozote, mas ele só aparece no final da expansão, tá? 9.0 Shadowlands não é exatamente sobre o Flagelo, também tem o Flagelo, mas não é sobre o Flagelo, né? Então, 10.0 sobre os Dragões, beleza, ele acertou, e ele falou aqui também que o 12.0, 10.0, que é o que a gente está, os Dragões, 11 Lodes Elementais, 12 seria uma guerra entre a Aliança e a Horda, e 3.0 seria alguma coisa com o Chas. Mas, galera, antes nós vamos falar sobre um parceiro aqui do canal que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele faz uma conexão direta entre o seu computador e o servidor do jogo, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente acaba jogando os nossos MMOs com uma latência, com um ping muito maior que os outros lugares. O jogador brasileiro, ele acha que o problema é a velocidade, que é só ele aumentar a velocidade, 200, 500, de 1 GB de velocidade que resolve o problema. Só que o nosso problema é a rota, é o caminho da sua casa até o servidor do jogo, porque o seu provedor vai te dar uma rota toda zoada que você vai dar voltas pelo mundo e você vai competir com todo mundo que estiver ao seu redor. O NoPing, ele cria um atalho direto da sua casa até o servidor do jogo e ele acaba com apenas os pacotes e com o Desconex. E além de tudo isso, ainda otimila o seu computador para aumentar o seu FPS. Tudo isso num programa só. E agora, com a nova rota exclusiva do Elalink, você tem uma conexão direta lá para a Europa que reduz a latência. Mais ainda, para os servidores americanos e você consegue jogar nos servidores europeus com uma latência ainda menor que os servidores norte-americanos. e você pode testar o NoPing sem pagar nada por sete dias e se gostar ainda paga 30% mais barato. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LOGEMESS. Só isso, galera. E ele disse que a próxima expansão vai ser Elemental, Sha, ou Yasharaj, Void Related, então, tem também essa informação. Mas, para esse vídeo, nós temos uma grande informação e isso é mais que apenas conectar some fane dots using some forum posts leaks and various little datamined maps because we just got an item and we got some artwork directly from Blizzard that confirmed what will be coming soon. So in 10.1.5 PTR we just got a really interesting item called the Infinite Hand which gives you this little buff I mean, who cares, not as special. However, this little buff says that it is only active in Uldaman, Ulduar, Uldum, Uldir, Uldrus and Uldas. Now, check this out. all these places are actually Titan facilities built for various purposes. Some were the seat of the Titan keepers. Some were water purification factories. Some were literally meant to destroy the entire planet. However, what is interesting is that we have actually visited all these places except Uldars now? You should have been wondering because he spoke of two not known Uldars and Uldurus. But why he spoke that several buildings are tools, 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 mechanics titanic. They are places where titans created their mechanism. Uldir, Ulduar, and he spoke of Uldurus and Uldars. But in the video he said the only that we don't know is Uldars. And I have a sense that many people are asking and Uldurus? Where is Uldurus that I've never heard of Uldurus? Uldurus, in fact, it's in the Draconic that's the place where there is the Tyr on the right of Valdraken where close of the Hyde that's there is Uldurus. Where we find several titanic that's 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 Mudou o nome Os Dragões mudaram o nome mas o nome original daquele prédio era o Duros Beleza? Então aquele é o Duros o único que para para é porque a região que nós vamos no próximo patch o 10.2 Vamos para um local titânico lá em Uldaz é Uldaz chamada Uldaz não acho que seja o novo continente Uldaz faz sentido não tinha pensado nisso deixa eu explicar para vocês o que é Avalorin e galera é o seguinte o canal dele é basicamente sobre especulações do World of Warcraft por isso que é bem legal tem muita coisa que ele está falando aqui que são pistas e especulações que já foram levantadas há um tempo atrás e aí pode ficar um pouco confuso Avalorin é um nome de um suposto lugar em World of Warcraft que aparece em alguns textos nas ilhas dracônicas e que muitos jogadores estão especulando que pode ser um continente do outro lado de Azeroth tem gente especulando que pode ser uma ilha que nós vamos para o patch 10.2 Avalorin ou que possa ser um continente da próxima expansão do outro lado dos heróis só para explicar para vocês talvez valha a pena eu fazer um outro vídeo explicando sobre essas outras teorias que não só ele traz que várias pessoas trazem sobre onde aparece Avalorin no jogo se vocês quiserem um vídeo desse tipo escreve aqui embaixo que eu posso fazer de novo de novo an expedition definitely implies a significant journey possibly across the sea and we also know that this was a place where the titanforged were which means there is probably a major titan facility in this place. We just thought in the dragonfight that a group of titanforged rebel against their masters essentially bunkered themselves up in the zone and this happened thousands and thousands of years ago which significantly implies that this civilization might have isolated themselves and we could literally have a place right on azeroth that is something unlike anything we had ever seen before because it was isolated for such a long time. And it's what people expect, right? That the other side of Azeroth is something completely different that we never saw. If we combine this with Night Squall and the pirates, it isn't hard to connect this to a brand new continent. This legendary pirate only appeared briefly in 10.0.7 and we know that his lore didn't have anything to do with the recent patches and the recent storylines, So this is very likely either for Charming for the end of Dragonflight or for the next expansion. For a long time there has been a mystery that a whole giant hidden continent exists west of Kalimdor and that no one can reach it or it could reach it, it just never actually learned until this guy managed to return and he just came to the Dragon Isles. He gathered a whole bunch of thunder and we just learned that he's gathering a new expedition to actually go back. I mean, what other hints do you really need that this is probably this new continent? Now people can also connect with... This here had to be a expansion of just a Black Empire. This image that is appearing for you is not the Hyde, right? The last Hyde BFA. This here is the Black Empire, the Black Empire, the Black Empire, the Black Empire, the Old Gods, the time they dominated Azeroth, millions of years ago. And this here has to be the same. But this here, no minimum, no minimum, it had to be an expansion. Imagine just one expansion like this, that we are in the Black Empire, the Empire Negro. And when I think about the other Cocheneid Azeroth, they can do this here. Continuando aqui, galera. E até um detalhe que ele tá lembrando aqui, ainda tem também um quinto Old God, porque isso é uma confusão. Quando Warcraft surgiu, World of Warcraft, nós tínhamos a informação que eram cinco Old Gods. Aí depois transformaram em quatro. Aí agora voltaram dizendo o quinto Old God. Sabe o que pode ter? A gente tem outros continentes do outro lado da Azeroth, dominados pelo Voj, dominados pelo vazio, e o quinto Old God, ele tá lá. Então a gente pode enfrentar diretamente um Old God, o quinto Old God, que a gente nunca viu, que a gente não sabia. Ah, não seria Xalatath? Pode ser a Xalatath ou pode ser outro Old God, pode ser a própria Xalatath, que é o quinto Old God, vivia, tinha um continente lá pra ela com seus servos, seus seguidores. Mas por algum motivo ela veio pro nosso lado, veio pra Kalendor, Reino dos Lestes, foi aprisionada, e agora voltou pra lá. Para não ser isso. Mas continuando aqui, vamos lá. O quinto Old God, que também é uma teoria muito, muito plausível. Todos os documentos antigos clássicos nos disseram que cinco Old Gods existem. E depois, com o Conical, o Redcon, confirmaram que quatro Ashes existem. E agora, esse documento antigo Redcon, por algum motivo... Sério? Ainda é propaganda num servidor pirata do World of Warcraft. Sensacional, hein, YouTube? Deixa de colocar propaganda em servidores piratas do World of Warcraft. Vamos lá, de novo. Com o Dragonflight. Quando nós determinamos isso, as pessoas disseram que isso é apenas um PTR, é provavelmente o único erro, eles provavelmente não fecharam, mas agora já foram meses, esse documento ainda está no jogo, então, vamos dizer, é canon, e isso não é realmente contraditório, quando você pensa sobre isso. O que você descobriu na biblioteca de Deathwing, foi que o Titan... Aquela imagem não é de Ombro de Gote, tá? Ele pegou de algum lugar, deve ser algum jogo alienígena, algum do mito Cthulhu, mas bem legal. Vamos lá, então agora é a linda real�irinha de tremo que a lei, de Throll vai ser uma ları humana que ele é um dos lítios, que vai ser um dos lítios, ou um dos lítios, Não, não. O que ele está falando, faz todo sentido. No poster WScon, a Blitz coloca o personagem importante daquela expansão. Não necessariamente que a expansão vai ser dele. A de Warlords of Drenoth e o Garrosh. Não foi a expansão do Garrosh, mas ele era importante. Shadowlands e Silvanas. Não, BFA e a Jaina. Então, por que colocar o troll no poster WScon? Qual o sentido? O troll é um personagem que, hoje em dia, deixado de lado. Então, só faria sentido se ele tivesse alguma participação em alguma coisa que fosse acontecer na BlitzCon. O que pode ser essa coisa que vai acontecer na BlitzCon com o anúncio da próxima expansão? Então, se nós vamos ter o anúncio da próxima expansão na BlitzCon, e o troll está no poster da BlitzCon, e o personagem que aparece no poster da BlitzCon sempre é o personagem principal da expansão que é anunciada, o troll é o personagem principal da expansão que vai ser anunciada, tá? É isso. Vamos lá. Isso aí, faz sentido. Ele está sempre falando sobre como eles querendo escalar, eles querendo ir para o que o RPG feel de Azeroth, o World of Warcraft. O Dragonflight é definitivamente isso, mas, em dúvida, eu acho que eles meio que overcorrectam isso em Cluster 2 e Shadowlands. Eles meio que tonedam a pouco muito. Mas, quando eu acho que o clássico WScon, eu acho que o troll é o primeiro personagem que pops em meu mente. Ele é super popular, nós jogamos com ele em Warcraft 3, ele pode trazer os outros players, o nostalgia. Ele foi todo sobre faction peace, que é realmente relevante. Ele era construído o World of Warcraft e acabou de ter. Mas, é tudo bem, que é legal. Ela é algo que, então, é muito espontâne. Mas, é que tem todos os velouros, pelo menos, é um regente, e, como eu? Nós temos o altrehum, Evelourian. Eu, já temos o tento de verificar isso. E, eu acho que é algo que eles tem. Eいて, nós temos um ex-felurro de Zonas. E por isso é uma imposição, que é este tipo de novo do que o seu estilo de verdadeiro. E esse é um ex-file que é um ex-file que eu acho que ele é algo de Fuck. É algo que eu falava desde aquela época. Legion tinha que ter sido duas expansões até para dar o final que a história da Legião merecia e Argus tinha que ter sido uma expansão só com Argus. É um dos planetas mais importantes tirando Azeroth de todo o World of Warcraft e virou um petzinho. É um dos planetas mais importantes que não é acessível, que há misteriosamente por essa voilhael de Void. We know Strongguard has been rebuilt and it is only a matter of time before it becomes a city in the actual game. Blizzard told us that we might get a questline of becoming Gilneas that has already been set up with Callia at the end of Shadowlands, we've had that set up in Quatelas where they cleared out the Scourge which could indicate a revamp, we've also had Scarred Crusade leaflets, new datamined items making them relevant once again, as well as an actual revamp of the Scar Monastery and also the Forsaken and them rebuilding other cities. So long story short a ton of hints of a lot of action happening in this northern part of the Eastern Kingdoms. On top of this there has also been a ton of gradual revamp changes that we are datamining patch after patch from new player of skeletons to new guard models to new building models to holiday revamps. pretty much every single patch, every single mini patch, we're getting something indicating that the World Revamp is already on the way. On top of all of this we also have a... that the characters will refazer the world of Warcraft, more or less like she was in Cataclism, but now... because in Cataclism it was more refazer the story, the quest. This time it is more than that. It is... It is also also refazer the story, the quest, but refazer graficly many things that are still being updated on the game, you know, models of very old buildings, because there are things that sometimes updated, like the shadows of the characters, but there are many buildings that are still at the version of 2004. So it would be this World Revamp, but perhaps more focused on this visual part to make the game more attractive for new players and the time of the time. We have the new cosmic void magic. We have Ann Shaw. It has been for our channel to be related to Elu and possibly a dark version of our sun. We even have the Naga and Arshara foreshadowing of the Queen returning from the Vale of the Void and that still hasn't happened in Dragaphyte, so it is realistic that something could awaken on this new continent and that we have to prepare an expedition, but the preparation would happen on the Eastern Kingdoms, I mean we could get Quel'Thalas, Gilneas as well as the Forsaken rebuilding their fleet, which could be a good reason to revamp the zones and we could also get something with the Void elves in this area and with the Void in general. In my opinion, the biggest correlation with all this and that what we could get with Troll in this new continent is the fact that Troll is a very powerful and very influential shaman, a lot of new elemental lore is happening on the Dangan Isles, recent confirmations also kind of told us that the Azeroth's world soul may even be a Titan and that she might just be actually elemental in nature, so it depends... I don't have these information that the Titan and Azeroth are not a titan, it is an elemental. I don't know where he did it, I will even research it later. But theoretically it would make sense, because why Troll would be in the next expansion to be so important? Just if the expansion would lead with elementals, because he is the shaman most powerful in the world. or if they were to lead with some type of evacuation, or if they were to lead with some type of evacuation, we are going to be able to flee from certain regions, and they are going to be able to flee and they are going to be able to flee, and they are going to be able to flee and the Troll have a lot of experience and have a relationship with us in this expansion, and all these old gods just waiting for us to ambush us at any moment, He has a ligação com as duas facções, in the sense that he always tried the peace between the factions, as well as a Jane, as well as a Jane, as well as a Jane later became kind of crazy, but they both always tried a peace between the factions, so he would be well accepted by several leaders of the alliance, even because he has a great relationship with the Odwyn and everything else. Good ligação. There is a reason why the Dragon Isles just returned from nowhere, and the biggest hint is that this might have something to do with Azeron finally awakening, and just getting more powerful elemental energies. So, if something crazy happens, then we could get this insane elemental stuff here, maybe some type of a new cataclysm, we might need Troll once again, just like we needed him in cataclysm. This could even be a reason for Blizzard to do a world revamp, or at least some zones, and this could uncover the Veil of Avaloran, which could set us up for this new expedition. Of course, we are not really working with all that much legit information, a lot of things are vague, it could definitely be something just entirely different that no one is actually predicting, but what is clear right now is that Avaloran and Odas will definitely be relevant soon. Troll is going to be the main character of the new expansion, or one of the main characters, and something is just definitely cooking in the background with the Void and the Old Gods. Thank you for watching, check out this new scenario with Lordran... Galera! Vamos lá! Vamos desmiuçar tudo o que ele falou, porque ele falou bastante coisa, tá? Cara, ótimo vídeo, adorei esse vídeo dele, eu gosto bastante dos vídeos de Doron, os links vão estar aqui embaixo para quem quiser assistir, mas o que eu achei, para ser bem sincero com vocês, o que nós temos de informação? Basicamente, o que nós temos é Uldaz, que é um local titânico, talvez um prédio, um local de experimentos, uma cidade, Uldaz, tudo indica que nós iremos para Uldaz em algum momento muito próximo, tá? E que o Troll está no pôster da Bluscom. Isso é o que nós temos de informação, o resto são palavras. Avalorem. Falaram de Avalorem que tem... Os textos falaram, tem nas quais se falou sobre Avalorem, um local sombrio, distante. Se falou que tem alguma coisa oeste de Calendó. Um pirata pegou um navio e encontrou outro continente. Falou que tem um quinto Old God que a gente nunca tinha ouvido falar, sacou? Nós temos informações soltas. O que ele fez foi pegar essas informações soltas e tentar condensar numa teoria. Quer dizer que essa teoria é o que vai acontecer? Claro que não. Ok? O que eu acho que vai acontecer? O que, para mim, a história está apontando? Para mim, a história está apontando em mais ou menos o que ele está falando. Eu acho que a Blizzard está se preparando o quê? O outro lado de Azeroth, ela está preparando para a próxima expansão um World Revamp. Isso é, uma atualização do mundo do jogo. Eu não sei se vai ser uma atualização do mundo inteiro, porque isso dá muito trabalho. Ou se vão ser algumas zonas. Eu acho que ela vai atualizar aos poucos o mundo de Azeroth. Eu acho que na próxima expansão a gente deve ter uma atualização de algumas zonas. E eu acho, sim, que na próxima expansão a gente deve ter alguma coisa, sim, com o outro lado de Azeroth e com os Voidlots. Depois eu vou até fazer um vídeo. Eu já até escrevi o roteiro, só não gravei. Quais são os temas que eu acho que vão ser a próxima expansão? Mas eu acho que tem grande chance, sim, de ter alguma coisa do outro lado de Azeroth. O outro lado de Azeroth vai ter esse continente e esse continente ou vai ser tomado pelo vazio ou vai ter uma forte influência do vazio. E nós vamos ter que ir lá e lá vai estar esse quinto odgode. E pode ser o Axalatat ou pode ser um outro odgode que a gente nunca ouviu falar. Acho que a Axara vai aparecer nessa expansão. Vai ser importante. E eu acho que o Troll vai nos ajudar nessa jornada. Ele vai com a gente nessa jornada. Vai ser um dos personagens principais. E não me assustaria se eles sacrificassem algum momento para ter aquele aumento impactante. O herói Troll finalmente sucumbiu defendendo os heróis, defendendo os heróis, defendendo o mundo de Azeroth, defendendo todos nós lá nesse outro continente, nesse outro local. E aí o filho dele começaria a aparecer na história. Não me assustaria se fosse alguma coisa desse tipo. Então eu acho que essa história faz sentido. É uma história bem interessante. Os pontos parecem indicar algo desse tipo. E se fosse isso eu acharia alguma coisa bem interessante. A única coisa que me incomoda é assim. Como vocês viram, praticamente tudo que ele especulou aqui nesse vídeo já está no jogo. Tudo que ele especulou. Esse que tem um continente oeste e Kalendor. O quinto Old God. Esse... A Valorem. A Vorem. Esse outro continente. Tudo isso já está no jogo. Mas a Blizzard, ela conta essas coisas tão meio que escondido. Que se realmente ela divulgar que vai ter um outro continente. Vamos para o outro lado do zerote. Não vai ter impacto nos jogadores. Porque isso não aconteceu no jogo. Aconteceu em literalmente livros. Que se você não é um fanático por lore. Que fica procurando os grupos. Os vídeos de lore do World of Warcraft. Você não tem nem a ideia que isso já está no jogo. Então não tem esse impacto. Para mim. Se a ideia da Blizzard realmente é essa. A gente já tinha que... Ela já tinha que ter começado a dar pistas. Para os jogadores normais. Não para os jogadores hardcore de lore. Como eu. Sabe? Não para os jogadores que ficam procurando informação. Porque a gente vai encontrar essa informação. Agora para o jogador casual. Casual. Sabe? E aí que eu falo o jogador casual do lore. Aquele jogador que só rai da mística. Para esse cara. Até para ele se interessar também. Sabe? Já começar a ir tocando um pouco essa informação. Por isso que essa discussão de casual e hardcore é boa. Porque não existe só o hardcore de mística mais. Existe o hardcore de tudo. O hardcore de batalha de mascote. Não importa, né? Normalmente o cara acha que o único hardcore verdadeiro é aquele conteúdo que ele faz. Beleza, né? Ego para quem te quero. Então ela já tinha que ir contando essa história para os jogadores. Porque na hora que você... Hum... Saquei. Vai ser outro lado. Ah, é. O outro lado de zerote. É por causa daquele quinto undigode que falou para a gente. Que matou o Zequinha. Lembra o Zequinha? O primo do Anduin matou o Zequinha. Hum... Esse cara é mal. Temos que derrotá-lo. Se não o jogador... Próxima expansão. Vamos até o outro lado de zerote enfrentar o Jogalunga. O quinto undigode. Não eram quatro? A gente não matou todas. Sacou? Então, a teoria dele para mim faz sentido. Gostei bastante do vídeo. E é mais ou menos... Isso é uma das teorias que eu acho que pode ser a próxima expansão. Hoje, para ser sincero, eu acho que é a mais forte, né? Interessante que a gente já tinha falado bastante sobre isso na live. Porque, para mim, basicamente, tem três histórias para ser a próxima expansão. A invasão da luz com a Erel, o outro lado de zerote e Void Lorde. Essas três temas. Mas, eu acho que a Blizzard poderia muito bem juntar esse outro lado de zerote com Void Lorde. Ela não tem como juntar o outro lado de zerote com a invasão da luz da Erel. Agora, o outro lado de zerote com Void Lorde faz todo sentido e ficaria muito legal. E as pistas dentro do jogo indicam que é para esse lado que ela vai. É isso que a gente deve encontrar, tá? É isso, galera. O vídeo já ficou muito grande. Bem legal. Gostei bastante. Eu adoro essas discussões sobre lore. Porque quando o lore, quando a história da expansão está sem graça, que é basicamente a história sobre falar sobre sentimentos de dracões. Meu Deus, galera. Eu fiz uma quest essa semana que era uma quest da Alexstrasza tentando entender por que que os outros dracões... Por que que tem dragões rebeldes contra ela, né? E aí, a gente vai conversar com esses rebeldes. Eles falam, ah, por que não perguntaram se a gente queria lutar ao lado deles? Ah, por que não ouvir nossa opinião? E ouvindo aquilo ali, sabe? Primeiro que dava a impressão que a Alexstrasza era uma tirana. Só que se você julgou World of Warcraft, sabe que ela nunca foi isso. Como assim a Alexstrasza não ouviu a opinião dos draconóis que não queriam se juntar a ela? Quando a gente está na ilha dracônica, todo momento vê aqueles draconóis Eu estive vivo quando eles voltaram, sabe? Uma adoração pros dragões. Em nenhum momento você vê a Alexstrasza obrigando os dragões a fazer o que ela quer. Sabe? Pra mim parece assim. Eles fizeram uma história da Alexstrasza... Fizeram uma história de Dragonflight. Tradicional, né? São os dragões. Os draconóis são parte da família dos dragões. Estão todos juntos. Aí depois alguém quis colocar essa história mais cinza. De como alguns draconóis não se sentem representados pela Alexstrasza. E colocou isso no mesmo que não fizesse o menor sentido. E aí é mais uma quest falando sobre emoções de dragões, né? Então, chega. Quando a história do jogo está sem graça, está boba, está infantil. Que é dragões falando sobre as suas emoções. O que sobra pra gente e gosta do lore é tentar especular sobre as próximas expansões do que pode acontecer. Porque dessa expansão, o que pode acontecer? Alexstrasza lá colocando a cabecinha dela no ombro do irmãozinho dela. Somos adolescentes de 15 anos falando sobre as nossas emoções. Meu Deus do céu. Desculpa, mas é porque não é assim que adultos falam sobre suas emoções. Não sei. Não sei se estou ficando velho pra esse tipo de coisa. Mas tudo bem. É aquela numa conversa adulta. Por isso que eu não gostei. Não parecem dois adultos de 10 mil anos de experiência que já passaram por milhares de coisas conversando. Ou talvez seja só a minha impressão mesmo. Não sei. Aí eu quero saber também de vocês. Mas é isso, galera. Eu falo que eu vou terminar e já falo mais 10 minutos, tá? É isso. Pra completar eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa suposta especulação Suposta especulação sobre a próxima expansão de World of Warcraft. Galera, o que vocês acharam dessa teoria do Doron sobre a próxima expansão? Vocês acham que vai ser isso? Faz sentido a próxima expansão ser do outro lado de Azeroth ter um revamp e também ter os voids? Vocês acham que vai ser essa expansão? Acho que não faz sentido. Segundo, se for essa expansão vocês ficam empolgados? Vocês gostam dessa história da expansão? Vocês ficariam entusiasmados pra jogar essa expansão? Ou acham que não tem nada a ver com World of Warcraft? Tem que ser outra história? Se você não gosta dessa história, qual a história que vocês gostariam que fosse da próxima expansão? E pra terminar, o que vocês estão achando da história de Dragonflight? Vocês concordam comigo que essa questão meio boba dos dragões, sentimentos dracônicos? Vocês acham que não, tá muito emocionante, tá muito legal. Não tem opinião errada. Vocês não precisam concordar comigo. Não tem problema, galera, tá? É só respeitar a opinião dos outros. Vocês acham que tem essa questão? Acha que tá muito infantil? Acha que não tá legal como eles estão fazendo, tá? Deixa o comentário aqui embaixo. Deixa o sextão, porque sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa o comentário do sextão aqui embaixo. Só pra esse abraço fundo do Codex. Muito obrigado por assistir.